Música Meus amigos, eu estou fazendo esse doce aqui, hoje é de domingo, graças a Deus a gente está alegre que choveu Eu estava na feira, na sexta-feira, chegou a senhorinha de 88 anos e comprou todos os doces que eu tinha na feira Mas ela falou assim comigo, Lúcia, agora eu quero que você faça um pra mim pra segunda-feira Mas eu quero um doce de mamão com gengibre e banana Eu falei, não, mas banana misturada com mamão nunca fiz Mas vou fazer pra senhora, vou fazer porque eu tenho muita boa vontade de fazer as coisas Principalmente pras pessoas da idade da senhora que dão até umas dicas pra gente boa, né? Da gente fazer os doces da gente, que tem coisa que as pessoas de idade sabem muito mais do que a gente, né? Porque elas têm uma ideia melhor, coisa de antigamente Aí ela falou assim, olha, você vai fazer pra mim um doce com banana e mamão e gengibre Aí hoje, dia domingo, ontem eu pensei, meu Deus, eu faço ou não faço o doce pra ela? Aí eu pensei assim, não, eu vou fazer o doce pra ela Ontem eu estava ocupada, né, plantando milho, ontem, porque graças a Deus choveu aqui na roça E a gente estava plantando milho e eu deixei esse doce pra hoje Graças a Deus, pela misericórdia de Deus Deus me concedeu, né, a bênção de eu ter levantado hoje disposta a fazer esse doce pra ela E aí eu fiz o doce, tá quase dando ponto de eu colocar na forma E saiu um doce gostoso, eu não esperava de sair tão bom igual ele saiu Aí eu vou, agora eu vou colocar na forma, né, e vou deixar, logo vou desenformar ele Eu coloco essa sacolinha aqui dentro e vou colocando aqui Dentro do saquinho, porque o saquinho é melhor pra desenformar Porque se a gente colocar diretamente na forma é prega, né, porque ele tem banana Aí tô colocando aqui nessa forminha E mais logo ela encomendou também doce de banana pura Eu vou fazer pra ela também Porque, graças a Deus, aqui na roça tem fruta, né Aí tem muito mamão, tem banana A gente faz o doce do jeito que a pessoa quiser Aí tem o doce cristalizado também Que eu tenho que fazer essa semana pra uma outra amiga minha lá de Virginópolis Me encomendou Ô, Lúcia, ó, faz pra mim aquele doce que você tem costume de fazer E se for possível, você faz com adoçante Nunca fiz com adoçante, mas vou fazer pra ela, se Deus quiser E aí, depois que a gente desenformar esse doce Ele vai ficar muito bonito Ele deu uma consistência muito boa Acho que a senhorinha lá vai fazer bom proveito dele, né Dizeram que vai dar as pessoas, a sua ideia de Belo Horizonte e de São Paulo E é isso aí Depois eu vou desenformar, mas é logo E a próxima vez que eu fizer outros doces, principalmente cristalizado Eu vou postar no meu, lá na minha página E quem gostar, se inscreve no canal Dá o seu joinha E Deus abençoe a cada um Da minha amiga, de todo mundo que protege cada um de nós E é isso aí Deus abençoe a todos E aí Ais